Abertura 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 Se a diferença é vida, o leino da Santa Cruz, O meu desencontriante, devemos a nossa cruz. 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 O meu desencontro para Deus. 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 Ele será sinal de Deus. O meu desencontro para 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 Deus. seja feita a nossa cruz. amém. O meu desencontro para Deus. O meu desencontro. 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 Jesus deixa claro que sua vida e suas opções são guiadas pela vontade de Deus. Ele precisa se preocupar com as coisas do Pai. A perda do filho é sempre dolorosa para os pais, de modo especial para a mãe. Ao mesmo tempo, os pais precisam respeitar as boas escolhas que os filhos fazem na vida. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer Tua vontade e pra viver no Teu amor. Pra fazer Tua vontade e pra viver no Teu amor, eis-me aqui, Senhor. A quarta dor de Maria, o encontro do caminho do Calvário. Grande multidão do povo seguia Jesus, e também mulheres, que batiam com o peito e se lamentavam por causa dele. Entre as mulheres que o acompanhavam Jesus a caminho do Calvário, certamente estava também sua mãe. A troca de olhares entre mãe e filho causou muita dor ao coração de Maria. Unamos-nos à dor de incontáveis mães, que silenciosas, trocam olhares com seus filhos, portadores de tantas cruzes e tanto sofrimento no mundo de hoje. Muita sejais, Senhora das nuvens, ouvi nossos votos, mãe dos pecadores. Muita dor de incontáveis mães, ouvi nossos votos, mãe dos pecadores. Muita dor, Maria, aos pés da cruz. Junto à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Magdalena. Jesus viu a sua mãe, e ao lado dela, o discípulo que ele amava. Depois de longo e extenuante caminho até o Calvário, aí crucificaram Jesus. Sua mãe sofre a mesma dor do filho, ao ser crucificado como mal feitor. Ele, que só fez o bem, recebe e troca o pior dos castigos, a crucificação. São muitas as situações de cruzes e de mortes, também em nossa sociedade. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre, morrendo Jesus. Imaculada, Maria de Deus. Já não há mais nada a fazer, senão confiar em Deus, que tem em mãos o destino final do ser humano. Quantas mães acariciam o corpo de seus filhos, mortos de forma violenta, prepotente e desumana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Amém, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A sétima dor, Jesus é depositado no sepulcro. No lugar onde Jesus foi a crucificado, havia um jardim, onde estava um túmulo, ao qual ninguém ainda tinha sido sepultado. Por causa da preparação para a Páscoa e porque o túmulo estava perto, aí colocaram o corpo de Jesus. É o último adeus que Maria dá ao corpo do seu filho. A humanidade tropeça no jardim do Éden, mas do novo jardim do santo sepulcro ressurge nova humanidade. Agora só resta esperar o cumprimento da Escritura, não procurar entre os mortos aquele que está vivo. É preciso buscar na Galileia, onde nos aguarda. Um certo dia, abri a mão, apareceu a jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar, tocava o coração de quem o escutava, e seu nome era Jesus de Nazaré. E sua rosa espalhosa, tocava o coração de Deus. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol, de um povo a escondar. Histórias tão bonitas, seu vento a verão, seu destaque, Enchei ao coração, de paz tão infinita. Em seu nome, era Jesus de Nazaré. Sua forma se espalhou em todos os filhos. O que é o nome, 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 o nome. E o amor, naquele chão, naquele posto, em casa de Simão. Naquela éla, no infalecer, no mundo brilha os três, a paz do senhor. Seu peito puro e reto o ar, vazia o coração, voltaram a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos iam ver o fenômeno do homem dentro da cruz, que tinha canto no ar. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem da liga. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito restou de denunciar, mexeu na posição de alguns privilegiados. Seu peito puro e reto o ar, vazia o coração, voltaram a ser criança. Seu peito puro e reto o ar, vazia o coração, voltaram a ser criança. Seu peito puro e reto o ar, vazia o coração, voltaram a ser criança. Seu peito puro e reto o ar, vazia o coração, voltaram a ser criança. Seu peito puro e reto o ar, vazia o coração, voltaram a ser criança. Ele é exemplo, ela é exemplo de que é um discípulo E incansável missionário É aquela que liga toda a esperança da ressurreição Que ela nos amou e enfrentar com coragem Os muitos desafios que temos em nosso dia a dia Virgem Santíssima Mãe das dores Olhai menino especialmente para as mães Que são provadas pelo sofrimento E volvemos olhar sobre cada um de nós Nossa Senhora dos dores Rogai por nós Ave Maria Senhor de graça O Senhor é por vosso Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o futuro do nosso bem de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Hogai por nós, Mãe de Deus Agora é na hora de nós Amém Amém